Uma sequência de erros cometidos pelos maquinistas teria provocado a colisão de dois trens de carga em outubro do ano passado em Cubatão. Essa foi a conclusão do inquérito preliminar conduzido pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. Apesar disso, o documento não especifica quais erros humanos provocaram a colisão de trens em outubro do ano passado. 8 mil litros de óleo combustível caíram em águas pluviais. As duas composições estavam carregadas de açúcar e milho. A CETESB multou a LL, empresa responsável pelos trens, em R$ 100 mil por causa dos danos ambientais. Após o acidente, a velocidade média no trecho foi reduzida de 40 para 20 km por hora. Um plano emergencial também foi elaborado para casos de acidentes na malha ferroviária.